Galera vim trazer a mercadoria aqui, olha pra isso Olha esse peixinho aí Galera estamos começando mais um vídeo, olha aí Vim trazer aqui a mercadoria no Pia, aqui no terminal náutico de Salvador Aquele barco lá, tem algum problema lá E aí precisou que eu viesse aqui rápido Eu nem posso ficar aqui sem máscara, mas como eu estou sozinho Não tem ninguém ao meu redor aqui Vocês viram aí galera, os peixes Rapaz, é peixe grandão, mano Só na Maceió, tem papá Tem um cara mergulhando aí, né Tem um cara que está mergulhando Você está só segurando os peixes Descansando, né mano Você pegou alguma coisa hoje? Foi, eu vi uma luz grandinha ali, perto do barco ali, grandinha Ah, está em sua mão nesse daí, né Uh, galera, olha o tomando peixe lá Olha lá Pescou lá fora, não foi, mano? Para não dar o bisudo onde... Lá fora, olha lá, olha o tamanho A barada aqui também está descendo aí, para pegar Massa A gente está indo agora para a calçada Às vezes a gente leva passageira Às vezes traz mercadoria O importante é não ficar parado, né Acho que eu estou trancado aqui O cara saiu Eu sempre mostro aqui para vocês Pô tio, obrigado aí Bom trabalho Deus abençoe Valeu Aí galera, pronto Olha a placa lá, acho que dá para ver, né Aqui atrás Vai levar o do Lacerda Mercado Modelo Aqui Terminal Marítimo Queria só saber o que é isso aqui, mano Vai ser feito aqui, ó Vai ser alguma coisa construída aí Eu queria saber o que é Aqui o ponto de mototáxi Ó A placa lá Mototáxi Vamos lá, vamos Fazer esse corre Eu acho que eu vou ter que ir ali antes Lá na Undina Se vocês querem ir comigo na Undina Então bora para a Undina E aí galera, para você que conhece Por onde nós vamos aí Para chegar na Na Undina ali Nas gordinhas A gente vai por onde Quem que vai dar a dica aí Não pode olhar o final do vídeo Tem que falar agora no início Por onde que nós vamos Tá certo Vou falar logo Vamos subir aqui a contorno Pegar ali a Garibaldi E aí entrar Na Aquela via aí que dá na Nas gordinhas Aí o mercado modelo Pessoal Mercado modelo Que ainda não voltou Suas atividades 100% Mas está funcionando Algumas coisinhas ali A galera da capoeira Não está trabalhando ainda O pessoal que vende fitinhas Ainda não estão trabalhando Mas algumas coisas aí Já estão Voltando aos poucos Aí Pera aí Filha Olha o elevador Lacerda aí Aqui a praça Cairu E aí vamos subindo Aqui Quando eu voltar Acho que eu vou passar ali Que eu quero comprar Alguma coisa E vocês me lembrem aí Me lembrem aí Para eu não esquecer Aí galera Que lindo é Salvador Você que não conhece Salvador ainda Diga a você Que seria Uma maravilha Te ter aqui Para conhecer essa cidade Que é maravilhosa Linda Perfeita Adoro minha cidade Salvador é linda demais Com certeza Vamos botar para andar Vamos lá na Ondina agora Vamos levar esse Aqui é um óculos pessoal Aqui é um óculos Que eu vou levar Para a oftalmologista Para ela Fazer a avaliação Desse óculos aqui Então tem que levar lá Ultimamente galera Estou fazendo mais serviços Assim ó Entrega de mercadoria Coleta de mercadoria Geralmente é isso aí Lojas principalmente né Agradecer a todas as lojas aí Muito obrigado Pela parceria que a gente vem fazendo Um serviço de qualidade aí De entrega e coleta Tem a Bahia Diesel Que me dá um apoio legal A Belinha A Belinha Que vende produtos Para Para bebê Recém-nascido Também muito top Muito obrigado Tem também Tem também A financeira É Financeira Financeira Ah me esqueci o nome da financeira Olha vão me matar As meninas da financeira Eu vou colocar aqui embaixo Para vocês Financeira A minha da financeira É top Rapaz Muita gente aí Vem me dando apoio aí Para Poder Continuar trabalhando Muito obrigado Mesmo pela parceria Seu Andres Também muito obrigado Faça a entrega dele aí Toda Quinta Quinta não Toda sexta-feira Faça a entrega aí Dele Para ele Então muito obrigado Mesmo Essa parceria Seu Andres Eu ia parar aqui Para dar um salve Para vocês Mas estou vendo A viatura da Tren Salvador Ali Procura evitar Chega ali na frente Eu vou mandar um salve Para todos vocês aí Que comentam aqui nos vídeos Muito obrigado A todos vocês Que comentam aqui É muito importante Galera O comentário de vocês Porque faz nosso vídeo Ter relevância E com a relevância Vai entregando Para mais pessoas E aí nós crescemos Porque nós produzimos Um conteúdo Eu tenho certeza Que é de qualidade Mano Senão Não tinha uma galera Tão incrível Aqui assistindo os vídeos Todos os dias Que eu posto Então Em primeiro lugar Agradecer a vocês Por estar me proporcionando Fazer esses conteúdos E é isso aí Compartilha Ao máximo Que você puder Deixe um comentário Muito importante Deixe um comentário Comenta aí Alguma coisa Que você achou Do vídeo Alguma dica Comenta aí Para mim Para não ficar em branco Né mano E deixa aquele joinha O joinha Ajuda a alavancar O vídeo O comentário Da relevância E o joinha Ajuda a alavancar O vídeo Então Faz essas duas Coisas aí Para ajudar o canal A continuar crescendo Corredor Corredor Aqui básico Vamos lá Galera que conhece Cajá Esse cara Vem de Cajá Aqui Muito top Fica grudando Assim A Como é que chama? Os lábios Ficam grudando Com Cajá Parece uma cola Mas uma fruta Muito gostosa Cajá Suco de Cajá Picolé de Cajá Geladinho de Cajá Din Din Tem vários nomes Né mano Aí vamos Entrando Na Garibaldi De lá Da Garibaldi Mano A gente entra Sentindo Andina É bem mais rápido Né O percurso Galera Tô querendo Esse final de semana Viajar Para Sergipe Quem aí Quer que eu filme A viagem Agora eu não sei Se eu vou de moto Ou se eu vou de carro Tô na dúvida Ainda aí Na realidade Tô vindo com a galera Pra ver que A galera decide Se a gente vai de moto Ou vai de carro O que é que vocês acham Aí melhor Ir de moto Ou de carro Comenta aí Eu acho ir de moto Né mano Que a gente pode ir parando Nos lugares Tem a A Lagoa dos Tambaquis Pra parar ali Antes do Sergipe Tem Baçaí Tem a Cachoeira da Vovó Acho que é a Cachoeira da Vovó Mano Tem um bocado de coisa Aí no caminho Mano Que poderia estar parando Pra ver Ir de carro É meio complicado Por que pessoal Porque se for de carro A galera quer ir de noite Né Quer sair daqui de noite Depois do trabalho Na sexta-feira E se eu for de moto Eu vou de manhã cedo Né Sair daqui Umas 5 e meia 5 horas da manhã Da sexta-feira Pra chegar lá Mais ou menos A tarde Né Porque é bom viajar de moto A pena Viajar Em conjunto Né mano Pronto galera Já estamos praticamente Na Undina Né Não sei se aqui já é Undina Porque aqui é o campus da UFBA De Undina Né De veterinária Veterinária do outro lado Aqui eu não sei o certo que é Vou dar uma olhada aqui na placa Estamos na Undina Aqui já A Undina Não tenho dizendo Veterinária do lado de lá Mas meu primo fez veterinária E ele Às vezes eu deixava ele lá Pesca Bahia pesca Aí tudo faz parte da Faculdade né mano Estão em obras aqui pessoal Estão em obras Ixi Maria Deve estar Engarrafamento tenso aqui Jogar pro meio aqui Isso Pronto Vamos ver Acho que Eu não sei onde é galera Essa Alguma loja de turismo ali Ali ó Ali Achei A clínica oftalmológica Vamos ver Onde é que a gente vai fazer o retorno Aqui Opa Obrigado Eu já vim aqui pessoal Nessa clínica Só que eu não me lembro Pra quem que foi Pra essa senhora Que eu faço sempre O serviço Opa Passei a mão lá na frente Então eu já vim aqui Umas duas vezes E agora eu tô vindo de novo Para aqui Só colenta aqui E já voltamos Olha lá Aí galera Vim trazer esse óculos aqui ó Pra fazer a avaliação Bateu certinho Aí ela falou que aquelas manchinhas ali Limpam na Na ótica Não Onde foi comprada A lente armação Aí ó Vim aqui Vamos aproveitar E mandar um salve Pra galera aí Que assiste aqui os vídeos Aí eu mando um salve Pra Pedrão aí Pedrão tamo junto mano Acompanhando seus vídeos lá Galera Você que não conhece O canal do Pedrão Vai aqui na descrição do vídeo Que vai estar o canal dele lá O cara é brother Salve Denis Salve Michelangelo Canal Arquitetura Salve Danilo Salve Pedro Carvalho Salve Ubiraci Lá de Cajazeiras Salve Jusimar Renilson Salve Renilson é de lá de Itamaraty Galera Salve Renilson Tamo junto Reginaldo Salve Rogério Salve Vitor 105 Salve Murilo Salve Arthur Bruno Salve Leo Mototaxi Salve Valmir Lima Salve Felipe Canalheiros Salve Antônia Marta de Oliveira Salve Professor Marcelo Salve Fabão Tamo junto Salve pra você também Isso aí galera Salve pra todo mundo Que assistiu aí Até agora Salve pra todos vocês Vou começar a fazer isso Mandar salve no final dos vídeos É dar moral no final do vídeo aí pra vocês Salve gigantesco Aí galera Melhor moto pra delivery aí que eu acho Pop 100 Salve mano Legal A melhor moto pra delivery é Pop 100 mano Consome pouco Cinco reais Roda três, quatro, cinco meses É isso aí Trabalhando o que hoje? Uber Uber Como é que tá o movimento? Tá fraquinho Não tá na eFood também não? Na eFood eu rolo Mas Depois eu vou fazer o tempo Eu vou fazer o tempo Ah Tô ligado Valeu mano Tamo junto Bom trabalho aí Deus te abençoe Valeu 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 Ah galera É pra eu ir por lá Porque Já pegava ali a A orla Subia Subia sentido ali Vou fazer a volta aqui Subia ali já sentido Calabar Já caia na centenário E pronta né Ah não Já tô aqui Já vou por aqui mesmo Mas por lá seria melhor Eu acho Eu acho que seria melhor Mas vou por aqui mesmo Já estamos aqui Vamos por aqui Tem algum retorno aqui? Não né Não? Tem algum retorno? Algum retorno? Não Não tem nenhum retorno não É Não tem nada que eu possa fazer aqui não A não ser ir Vamos lá Vamos sair Vamos sair de trás desse caminhão aqui Opa Então é isso galera O trabalho de motoboy aqui em Salvador Mototaxi Como eu Que sou mototaxi Barra motoboy É esse galera Às vezes eu levo cliente Às vezes eu levo mercadoria É isso aí A gente faz o que tá dando Não pode escolher muita coisa Olha lá a gasolina Tá 496 Tá bom 496 E Tá melhor Tá bom não Tá melhor do que tava ontem Vou dizer que tá bom não Que vai ter muita gente Vai falar Não tá bom não Então tá melhor do que tava ontem Então a gente trabalha aí dentro do possível Corre nosso não para Vamos finalizar o vídeo galera O que é que vocês acham Vamos finalizar o vídeo Então é isso aí Galera muito obrigado A você que assistiu o vídeo até aqui Deixe seu like Compartilha esse vídeo Para chegar ao máximo de pessoas Valeu Tchau tchau É nóis Tchau